A BUSADA MENTE Mas só que a profissão das mina é... A BUSADA MENTE O GARNO COMO É AMENTO AMERANDO E, A PARTI DESSE MOMENTO É CAIANDO COMO É A PARTI DESSE MOMENTO É CAIANDO COMO Amanhã tem essa rave, ela joga na cara Olha a praia... Olha a Maria, joga da ponta Olha a praia jogada Olha a Fernanda Jogana Essa menina vai me botar Essa menina vai me botar Essa menina vai me botar E a bunda por alto caiu Deixa bater ela Deixa bater eu botar